Quero que valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrida, angústia e dor Neste seu complexo inferior Você duas vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se envolve em você Até congenido, inexprimível Daí então você vai perceber Que para Ele há algo importante em você Hoje levante, cante, exalta o Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem o valor, o Espírito Santo se envolve em você Quero que valorize o que você tem Você é o Senhor, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrida, angústia e dor Neste seu complexo inferior Eu venho falar do valor que você tem 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 Exalta o Senhor, exalta o Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem o valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem o valor Eu venho falar do valor, o Espírito Santo se envolve em você Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem